O futuro do direito, o novo, chegou. As mudanças acontecem todos os dias, desde sempre. O mundo vai girando e se adaptando. E lentamente tudo muda de forma, de lugar, de perspectiva. As transformações, tão gradativas, não são facilmente percebidas. Mudamos enquanto o próprio mundo se reinventa. Vez ou outra, as mudanças são bruscas. Da noite para o dia, o novo se instala e nos obriga a buscar adaptações, reentender as ideias, reescrever história e criar outros métodos. Saímos do senso comum para dar espaço à inovação. E é preciso inovar. O novo já chegou. E o futuro do direito está prontinho para se reinventar. Congresso Online. O futuro do direito. De 9 a 18 de novembro. Confira a programação.